Vamos para o programa de hoje então, porque é o seguinte, ontem eu mostrei aqui no Cidade Aleta o caso do Cauã Vitor, conhecido como Vitinho, de 19 anos. Ele foi assassinado durante uma festa de aniversário em uma casa de shows em Três Corações aqui no sul de Minas. Ontem nós ainda não tínhamos a foto dele, tínhamos apenas o vídeo do momento em que tudo aconteceu. Mas hoje a mãe do Vitinho entrou em contato com a gente e gentilmente ela nos cedeu essa foto do jovem aqui, tá? Mas o contato dela não foi por causa disso não, não foi para ceder foto nem nada. E sim porque os suspeitos do crime, que haviam sido presos horas depois, e que inclusive um deles teria confessado tudo para a polícia, os dois que foram presos foram colocados em liberdade. E aí, é claro que isso revolta uma família inteira que ainda nem se recuperou da dor da perda, né? Então eu vou conversar ao vivo com o Vinícius Ramos para abrir o Cidade Aleta, porque ele conversou agora à tarde com a mãe desse jovem e é isso que ele vai trazer para a gente. Ô Vinícius, como é que está essa mãe diante da notícia de que os suspeitos, ou melhor, o principal suspeito do crime, de que ele e o outro, de que os dois foram colocados em liberdade. Boa noite. De fato, está arrasada e revoltada, viu, Matheus? Uma boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Como você disse, hoje à tarde eu conversei com a dona Roseli de Fátima Braga, ela que é mãe da vítima do Cauã Vitor Braga Batista, de 19 anos. Durante a entrevista, ela enalteceu os trabalhos da Polícia Militar e da Polícia Civil que não mediram esforços para prender os suspeitos ainda durante o final de semana. Só que ainda na entrevista, ela contou que recebeu a notícia da soltura hoje pela manhã e por isso se diz indignada e questiona a decisão da Justiça que, entre linhas, diz que os suspeitos não apresentam risco à sociedade. Vamos ver um trecho da entrevista. Mas muito esforço eles fizeram, porque eles não fazem esse tipo de trabalho no domingo e eles empenharam para poder resolver isso antes de 24 horas. Eles conseguiam fechar eles antes de 24 horas, mas quando foi na manhã de hoje eu já acordei com a notícia que eles tinham ganhado aquele avará de soltura lá porque não apresenta risco para a sociedade, sabe? Então eu fiquei me perguntando como que não oferece risco para a sociedade uma pessoa que dispara sete tiros dentro de um salão de baile onde tem segurança, diz que tinha revista e como que não viu essas pessoas entrar com essa arma dentro do evento? Porque se tivesse revista, essa arma não podia estar lá dentro. E enterrei meu filho no domingo, às 4 horas. Hoje a polícia esforçou para fazer o serviço deles, mas infelizmente por uma ordem da justiça, não sei de que maneira que não oferece risco para a sociedade foi posto em liberdade, sabe? Só que eu não quero que ninguém faça justiça com a própria mão porque eu sei que quem faz a justiça é Deus, mas eu quero que a justiça do homem da terra seja de Deus, eu sei que vai fazer, mas que eles venham apurar mais essa causa, né? Porque hoje foi o meu filho, amanhã pode ser outro com eles solto aí e na hora que já foi aprovado que é eles, então por que que liberou? Será que eles vão ter a oportunidade de pegar eles de novo? Com facilidade para poder pôr o atleta das grades? Matheus, ainda segundo a mãe, Vitinho teria ficado sabendo dessa festa através das redes sociais e teria ido sozinho. Os suspeitos, há um tempo atrás, teriam se envolvido em uma briga com um sobrinho dela. Eu não conhecia, eu sei que um deles já teve uma rincha com um sobrinho meu algum mês atrás, sabe? Mas esse, o meu menino, ele não era de ter rincha, não era de ter confusão porque, portanto, nem de noite ele gostava de sair mas esse outro meu sobrinho já tinha sido agredido por um deles segundo, ele viu isso daí, foi pela internet, não sei como que foi eu fiquei conhecendo na noite da madrugada do homicídio que eu fui lá para me conhecer, porque eu moro aqui na cidade e não sabia desse lugar Bom, tá aí, nós ouvimos então a mãe da vítima, né? Vinícius, obrigado pelas informações Tá bom, o Vinícius volta daqui a pouco com uma reportagem especial aqui para o Cidade Alerta mas por hoje, ao vivo, é isso Muito obrigado, Vinícius, porque agora é comigo aqui a continuação do caso porque eu tenho aqui em mãos, né? O documento do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais onde constam o auto de prisão em flagrante e a decisão do juiz após a audiência de custódia onde ele decreta a liberdade provisória aos envolvidos no caso Então, logo no começo aqui da decisão, né? O que está descrito no documento já diz que criou-se a possibilidade de um magistrado substituir a prisão por medidas cautelares que se mostrem, que se mostrarem eficazes Depois, na sequência do documento tem aqui até um trecho da versão de um dos suspeitos aliás, da versão dos dois suspeitos, né? Um deles diz que efetuou os disparos de arma de fogo que vitimou o jovem aqui, o Cauã esclarecendo também que desfez do objeto entre as cidades de Cambuquira e Campanha jogando em um riacho ou seja, jogou a arma num riacho seria uma pistola que segundo esse suspeito, não era dele mas que ele pegou essa pistola lá na boate porque durante a confusão alguém deixou essa pistola cair Essa é a versão que ele conta Ele alegou também que o motivo dos disparos foi devido a uma rixa antiga com a vítima envolvendo mulheres Então, só nisso eu já discordo da questão do homicídio simples que é como está classificado aqui no documento Mas tudo bem Em relação ao outro suspeito o documento aqui consta que ele negou participação no homicídio mas estava na hora da briga e fugiu acompanhado do outro E aí vem a decisão do juiz dizendo que não há provas nos autos indicando que em liberdade eles poderão atentar contra a ordem pública comprometer a aplicação da lei penal instrução criminal ou a ordem econômica e que os requeridos também são réus primários e não possuem antecedentes Depois de determinar a liberdade provisória diante disso, com essa justificativa com essas justificativas que eu acabei de ler vem aqui aquilo que eles devem cumprir Proibição de frequentar locais criminógenos e zona boêmia Proibição de ausentar-se da comarca onde reside por prazo superior de 30 dias sem ordem judicial Obrigação de comparecer a todos os atos do processo Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga As medidas cautelares têm validade enquanto o processo estiver em curso O documento é assinado pelo juiz de plantão assinado na comarca de Cruzilha no dia 27 de fevereiro de 2023 ou seja, ontem Então, essa foi a decisão A justiça, o juiz plantonista acreditou que os dois réus primários não oferecem risco à sociedade podem ficar em liberdade enquanto o processo tramita Aparentemente o Ministério Público vai apresentar uma denúncia porque o delegado ratificou a prisão Eles foram presos pela PM entregues na delegacia e o delegado foi lá e confirmou a prisão Só que na audiência de custódia os dois foram liberados Li aqui o posicionamento da justiça Agora, concordar ou não é uma outra história e eu não concordo com isso aqui Tá certo? Você acreditar numa história contada por essa até de que a arma não era do suspeito de que ele pegou essa arma no meio da confusão é muito estranho é uma justificativa muito rasa muito rasa pro tamanho do crime que foi cometido pela brutalidade o cara foi morto a tiros Então, eu aguardo sim eu aguardo sim um posicionamento do Ministério Público em relação a uma denúncia contra os envolvidos nesse crime Não se pode ficar impune um caso de homicídio como esse temos o trabalho um caso que são Obrigado.